O alto isolado acabou por não ser cotado como um quadruplo porque a rotação não foi completa. Portanto, Thomas Werner está neste momento em oitavo lugar, enquanto o Michael Branzina está em quarto. Vamos agora ver o programa curto de Yannick Ponceiro da França. Yannick Ponceiro Yannick Ponceiro Yannick Ponceiro Yannick Ponceiro Yannick Ponceiro Yannick Ponceiro Ele fica em terceiro lugar neste programa curto.